Olá, o Brasil ocupa hoje o preocupante sétimo lugar mundial em termos de taxas de desemprego no trimestre, com cerca de 12 milhões de desempregados, num ranking de 51 países. O desemprego, nós sabemos, é a ponta do iceberg de muitos outros problemas. Em linhas gerais, como chegamos até aqui? Quais os setores da população mais atingidos? Como a crise política também faz parte do cenário? Quais as perspectivas a médio e longo prazo? Para falar sobre esses temas, convidamos Mário Rodarte, economista e professor da UFMG, que vem se dedicando a estudar o mercado de trabalho há muitos anos. Bom, professor Mário, Mário, olha, a situação hoje está tão complexa que por mais que a gente leia, por mais que a gente tente entender e se informar, está cada vez mais difícil. Eu percebo que há duas linhas, basicamente, assim, a perspectiva. Se você lê pensadores que estão alinhados a um certo pensamento, que se preocupa com o país, mas em uma determinada perspectiva, os artigos são de um jeito. De uma outra perspectiva, que a grosso modo pode dizer de esquerda, é outra. Então, a gente tem que, eu acho que tem que ler tudo. Não sei qual é a sua opinião, apesar da mídia golpista, da mídia que não deixa perceber muito o contraditório. Mas como é que é a sua postura diante do cenário, assim, como leitor, como telespectador? Bom, Miriam, eu até acho que eu fiquei muito tempo coordenando a pesquisa de emprego e desemprego pelo Diese, né? E o meu trabalho no começo da década de 2000 foi analisando o mercado de trabalho de Salvador, né? Fiquei uns dois anos lá e lá o desemprego, ele é maior do que nas demais capitais, né? E as disparidades sociais, que a gente sabe no Brasil são muitas, lá parece que são extremadas, né? A situação do negro no mercado de trabalho é muito maior, muito pior do que a situação dos não negros. Também tem diferenças muito grandes em relação à mulher no mercado de trabalho, ao homem, né? Então, assim, a gente, eu pude ver ali como que é uma situação mais extrema de baixas condições de vida, né? Rendimentos dos salários e rendimentos do trabalho muito baixos. E, a partir daí, né, eu acho que, principalmente, em 2004, principalmente, né, o mercado de trabalho deu uma guinada, né? Os dados do desemprego, o desemprego foi recuando, né? O rendimento dos trabalhadores foi aumentando, né? E isso, pode-se dizer, aconteceu até 2014, né? Em 2014, eu não sei se muitas pessoas lembram, mas, que estava muito recente, mas se falava até na situação de pleno emprego, né? Que o Brasil estava vivendo na situação de pleno emprego, né? Porque as taxas estavam muito baixas, né? Apesar de alguns problemas terem continuado, né? Então, assim, eu acho que esse momento foi até interessante pensar aquele passado mais recuado, que foi a década de 90, a década do desemprego, porque havia muita, uma situação, um certo diagnóstico, né? Na década de 90, de que, assim, o desemprego chegou para ficar, né? Tinha pessoas que escreviam adeus ao trabalho, né? O fim do trabalho, né? Como que, se as inovações tecnológicas decorrentes, né, da revolução da microeletrônica, né? Ou a disseminação do computador, gerasse essa situação de desemprego, né? Então, assim, nós estamos inexoravelmente indo para uma situação dessa. E a década posterior, a década de 2000, veio mostrar que não, que o mercado de trabalho melhorou, e muito, né? Por causa de uma vontade política também, né? Exatamente. Então, essas inovações tecnológicas estavam sendo assimiladas, né? E isso estava gerando trabalho, né? Isso estava gerando emprego na década de 2000. E apostando no mercado interno de consumo. Exatamente. Se bem que, aí, a gente já vê que tem duas análises, né? Tem alguns economistas que falam que isso também foi puxado pelas commodities, né? Que o mundo estava em crescimento. Mas eu acho que houve dois pilares. Só uma coisa, o que são commodities, né, por telespectador? Ah, sim. São os bens primários mesmo, né? Minera, produtos do tipo minério de ferro, né? A soja, né? São produtos que passam por pouco processo de industrialização, né? E eles tiveram a pauta de exportação brasileira, né? Os commodities têm um peso muito grande, né? Então, se falava também que esse período de virtuosismo econômico, que eu pegaria de 2004 até 2014, né? Então, aí foram 10 anos, né? Cerca de uma década, né? Foi muito puxado pelo setor externo. Eu acredito que isso também se deve muito ao mercado interno, né? Porque se a gente for pensar nesse período, houve um crescimento da massa salarial, né? Ou seja, a soma dos rendimentos dos trabalhos, né? Não só de assalariados, mas também de pessoas como autônomos, etc. Esse rendimento foi crescendo, né? E essa massa também cresceu pelo número de pessoas que estavam sendo incorporadas no mercado de trabalho. O que teve de positivo nesse tempo? A política de valorização do salário mínimo. Sim. Bolsa Família. Bolsa Família. Até os subsídios para certos setores da indústria. Isso. Os subsídios que deram um desafogamento, né? Para alguns setores que eram estratégicos. Eu diria que o benefício, um programa de pagamento de pessoas idosas também, que não aposentaram. Eu acho que isso aumentou muito a renda das pessoas no campo, né? E também em situações... Isso fez o dinheiro circular, o capital circular, né? Exatamente. Então, assim, o mercado interno, ele cresceu muito movido por esses aspectos, né? Então, eu diria que foi dois pilares mesmo. De um lado, o setor externo, né? Ele era visível em regiões do tipo, assim, cidades médias centenárias, do tipo Itabira, né? Que tem a mineração forte. O mercado de trabalho quase que dobrou em três, dois anos, sabe? Algo muito expressivo. Mas isso também estava acontecendo na região metropolitana de Belo Horizonte, em outras regiões metropolitanas que também não são notabilizadas por esse papel de exportação de commodities. Então, assim, o Brasil como um todo cresceu pelos pilares. Mas, numa outra perspectiva, vai apontar isso como erros. O represamento das taxas de energia, a política salarial mesmo, de valorização do salário mínimo, os subsídios às empresas, que fez com que o governo arrecadasse menos. Quer dizer, numa outra perspectiva, tudo isso são coisas erradas, né? Exatamente. Lílian, você tocou num ponto que eu acho que é muito importante e complexo, que é a questão da renda do trabalho. Eu estava até atendendo uma vez um repórter da Dinamarca, e ele ficou surpreso quando viu que os momentos, assim, pegando o século XX, os momentos de crescimento do salário mínimo foram momentos de convulsão social, de instabilidade política. Então, foi assim com o primeiro governo Vargas, foi assim depois do JK, quando o Jango entra. Se a gente colocar esses, né, que depois teve o golpe de 64, né, o Vargas também, ele foi afastado, né, e, por último, a Dilma. Todos esses momentos, se a gente for botar num gráfico, são momentos em que o salário mínimo cresceu. E é lógico que não é só o salário mínimo, né, tem por trás também a melhora dos trabalhadores, que não só, que também não recebem só o salário mínimo. Então, algumas, essa questão, ela é muito ideologizada, né, e ela é de difícil tratamento, né, porque muitas vezes se associa salário a custo, né, a uma certa diminuição da competitividade das empresas, né. E eu mostro que é tão ideologizado porque a gente não vê nos mesmos meios, nas mesmas mídias que falam disso, que o lucro é um custo. O aumento do lucro é um custo. Pelo contrário, o aumento do lucro é festejado, né. Tipo, um determinado banco privado alcançou lucro recorde, né. Não se senta e fala assim, qual o problema, né. Olha só que problema nós temos, né, o crescimento do lucro, né. Então, assim, e vários economistas que ocuparam as pastas de ministros da Fazenda, do Banco Central, geralmente falam assim, ah, o nosso problema é o salário porque subiu além da competitividade... O impacto, né. ...da produtividade da mão de obra, sabe. Isso é um tipo de raciocínio, né. Esse é um tipo de raciocínio. Só que como a questão é complexa, vamos fazer um pequeno intervalo e nós voltamos daqui a pouco esmiuçando um pouco mais essa questão. Até daqui a pouco. Tchau. 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 Tchau.